Boa tarde, para essa palestra do Viva Música de hoje a gente convida a professora Verônica, Verônica Rosário Magalhães, ela é musicoterapeuta formada pela FAP em Curitiba, mestre em música aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda do programa de Neurociências, também daqui da UFMG, ela é professora do curso de musicoterapia daqui da Escola de Música. Seja bem-vinda, Verônica. Boa noite, é um prazer apresentar essa palestra para vocês sobre um tema que eu gosto tanto. Meus alunos de Fundamentos Neuropsicológicos da Música vão aproveitar para fazer uma revisão, porque a disciplina que eu dou para eles, condensada, no mínimo espaço de tempo, é um assunto, são muitas coisas que poderiam ser faladas, o tema é muito vasto, são estudos que acontecem há décadas. Então eu procurei resumir o que eu considero sobre a minha visão mais importante, mais simples, para a gente não se perder em termos técnicos, se tornar algo incompreensível. A música, ela tem raízes muito, muito antigas. Essa figura, ela é de uma flauta que é feita com um osso de abutre, um osso do rádio de um abutre, e estima-se que ela tenha cerca de 40 mil anos. Ela foi encontrada às beiras do Danúbio. Então a música é algo tão antigo que alguns estudiosos até questionam se ela não seria mais antiga que o próprio homem. Alguns estudiosos também discutem se ela seria anterior à linguagem ou se ela seria posterior à linguagem. Não existe ainda uma definição muito clara sobre a origem, a data da música, da origem da música. Além de muito antiga, outra característica própria da música é a ubiquidade. A ubiquidade é a onipresença. A música não se conhece nenhuma sociedade que não tenha música, nem de hoje, nem antiga. Todas as sociedades têm sua própria música. E além de ser antiga e ubiqua, a musicoterapia, a música, ela é um fenômeno extremamente humano, presente em nossas vidas em todas as etapas, desde quando estamos no ventre da mãe até a morte, até os velórios. Então ela permeia todo o universo humano em todas as fases, em todos os momentos. Então algo assim, extremamente poderoso, complexo e multidimensional, ele gera muitas perguntas a respeito, inclusive da sua própria origem. Por quê? De onde surge algo presente com distribuição universal, presente em todas as partes do mundo, que alguns componentes cognitivos necessários para a compreensão da música, mesmo havendo músicas tão diferentes pelo mundo e pelas épocas, algumas coisas. Alguns desses componentes cognitivos, eles são os mesmos, independente dessas diferenças culturais e temporais. Ela é encontrada, ela sensibiliza membros muito prematuros da espécie, como os bebês, ela tem efeito sobre os membros da espécie em qualquer época da vida e ela tem um certo grau de automação. Então músicos, eles conseguem fazer, produzir música sem precisar pensar em como se faz essa parte mecânica da música. Então isso seria um certo grau de automação. Então existe três principais vertentes sobre qual seria o motivo da música permanecer e dela existir. Então Darwin, ele considera que a música não tem nenhum valor necessário para a existência. Ela teria permanecido com o homem por meio de seleção natural. Então as fêmeas prefeririam os machos musicais. Acho que isso tem algum ponto de verdade, porque até hoje os músicos vivem rodeados de pessoas interessadas nele, simplesmente pelo fato de serem músicos, chama muita atenção. Um outro tipo de resposta, de pergunta, de explicação para a origem da música, seria uma atividade que as mães fariam para acalmaram os filhos, para ajudá-los a dormir e colocá-los em silêncio. E uma outra teoria seria que ela permaneceu na espécie por ela ser uma forma de cola social, dela ajudar nessa coesão social, unir vários membros de uma cultura, de uma espécie em uma mesma atividade, e dar um propósito a esse grupo. E Darwin, ele escreve pouco sobre a música, mas ele escreve algo sobre a música. Então em um dos primeiros livros dele, ele tem um trechinho que fala Como nem o prazer, nem a capacidade de produção de notas musicais são faculdades de uso direto do homem, no que se refere a seus hábitos normais de vida, estes devem ser classificados entre os maiores mistérios que somos notados. Então ele falava, se não serve para nada, por que ela é tão interessante, tão importante para o homem, se ela não tem serventia? E no fim das contas, é essa a questão dele. Só que no seu próprio diário pessoal, anos mais tarde, ele escreve o seguinte Se eu tivesse que viver minha vida novamente, teria feito uma regra de ter alguma poesia e ouvir música pelo menos uma vez por semana. Assim, as partes do meu cérebro, agora atrofiadas, teriam sido mantidas ativas através do uso. A perda destes gestos é uma perda de felicidade e possivelmente pode ser prejudicial para o intelecto e mais provavelmente ao caráter moral, por enfraquecimento da parte emocional de nossa natureza. Então ele vai percebendo a importância da música no gerenciamento das emoções, no aprofundamento das emoções humanas. E vários outros aspectos da música tornaram ela um objeto de muito interesse de pesquisa. Tauch, ele coloca que algumas dessas características que fariam a música interessante para a pesquisa seria o fato dela ser uma linguagem sensorial altamente complexa. Então essa complexidade do estímulo musical torna interessante para estudo. O outro é que a música é temporalmente ordenada. A música é a arte do tempo, ela acontece no tempo e não no espaço. E essa característica temporal também faz com que ela seja muito interessante para a investigação. E a outra seria o fato da música ser baseada em regras. Por ela ser baseada em regras, ela cria expectativas, a quebra dessas regras gera sensações, gera reações. Então todas essas características, elas seriam, se somariam para o interesse em investigação sobre a música. Levitin, Daniel Levitin, ele é um pesquisador canadense, que estuda bastante a música, neurocientista que estuda bastante a música. E ele afirma que o que o seu cérebro diz sobre música é uma maneira de entender os mais profundos mistérios da natureza humana. Então o estudo da música não é estudo apenas desses sons que geram o que nós chamamos de música. Mas a investigação de como nós processamos esse som, ela explica o próprio funcionamento da nossa mente. Então os primeiros estudos em neuropsicologia da música, nas regiões cerebrais, nos aparatos neurológicos correspondentes às funções, aos elementos da música, eles acontecem primeiramente, e tem como marco, Boulé, em 1865, quando ele estuda déficits musicais e leções cerebrais. Também existem estudos muito antigos sobre a musia, os estudos sobre a musia, que é a incapacidade de se compreender ou de se produzir música. Ela também é bastante estudada. E também em algumas patologias ou síndromes genéticas, como a síndrome de Williams e o transtorno do espectro autista. Mas existe um marco muito importante para o estudo da neurologia da música. E esse marco, ele é o simpósio de neurologia que aconteceu em Viena, em 1972. Foi a primeira vez em que se discutiu com seriedade os aspectos neurológicos da música. E essa discussão, ela foi tão produtiva, que ela gerou um livro, um livro grossão, que tem 24 artigos, chamado Music and the Brain, que foi publicado em 1977. E um desses 24 artigos, inclusive, é de musicoterapia, sobre psiquiatria e musicoterapia, e os correlatos neurológicos. E esse livro, ele inclui pesquisadores de diferentes áreas. Esses artigos são escritos por pessoas de diferentes áreas. Anatomia, biologia, psicologia, e inclusive, como eu disse, a musicoterapia. Mas, a partir da década de 90, com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, que permitem o estudo do cérebro vivo, ele em atividade, as pesquisas sobre o processamento neurológico da música, eles tiveram um impulso enorme, gigantesco. Porque não precisava mais que alguém morresse para se comparar o cérebro dela, se estudar. Você podia ver a pessoa pensando música, a pessoa cantando, a pessoa fazendo música, a pessoa escutando música, já era possível observar com o funcionamento do cérebro. Então, algumas das principais técnicas, aquele redondão ali é uma ressonância magnética, o do meio é o eletroencefalograma, e o mais daqui é a tomografia computadorizada. Então, todos esses instrumentos, todas essas técnicas, elas impulsionaram muito os estudos sobre a música e a sua correlação cerebral. Então, aqui eu tenho as fotos de já alguns pesquisadores que estudam, que não são da musicoterapia, são da música e da neurociência. Muitos deles são médicos ou neuropsicólogos. Aquele ali é o Robert Zatorre. Ele, em 2005, escreveu um artigo publicado em uma revista superimportante, que é a Nature, que chama Music, the Food of Neuroscience. Música ao alimento, à comida da neurociência, né? Que foi um marco. Logo embaixo é a Isabelle Peretz. Ela esteve aqui na UFMG alguns anos atrás, não foi, Isabelle? Ela também é do Canadá. Ah, os três aqui são do Canadá. O Daniel Levitin, que tem um livro superfamoso, esqueci o nome do livro. A Música no Seu Cérebro, a Ciência de uma Obsessão Humana. Ele tem tradução para o português. Agora, em 2014, foi a quarta edição. O Oliver Sacks, que com certeza é o mais pop de todos, né? Porque muitos livros dele, muitos escritos dele, muitos livros viraram filme. E os livros dele são muito acessíveis. E ele fala muito sobre música. Ele, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Aqui embaixo é o Schlaug. Ele faz muitas pesquisas sobre neuroplasticidade cerebral. A gente vai falar um pouco disso lá na frente. E o de baixo, ele é alemão, o Jakobsen. Ele tem feito pesquisas muito interessantes sobre música e memória. São alguns exemplos. Existem muitos, muitos, muitos outros. Esse é algum recorte de referência. Então, a música, ela faz uma festa no nosso cérebro. Eu não consegui iluminar o próprio cérebro, então eu coloquei um monte de fogos de artifício em volta. Porque é o que a música faz no nosso cérebro. Ela ilumina o nosso cérebro. Ela age em diversas áreas. Ela estimula muito o nosso cérebro. E tanto é que ela é muito poderosa. É um estímulo extremamente poderoso. Então, falando rapidamente sobre algumas regiões do cérebro envolvidas com a música. Algumas, porque são muitas. Não existe nenhuma área específica que trabalha com a música. A música, ela envolve diversos circuitos, diversas redes, diversas regiões do nosso cérebro. Então, a parte laranja aqui, ele é o córtex pré-frontal. Numa perspectiva evolucionária, o córtex pré-frontal, ele é o mais novo, é o mais recente. É o que mais nos torna humanos. Ele é responsável pelas funções cognitivas superiores. E ele, dentro da música, ele se relaciona muito com a criação de expectativas, com as sensações relacionadas com a violação e a satisfação dessas expectativas, com o planejamento, no caso de um músico quando efetiva a música. O córtex motor, que é o invermelho, é córtex motor, praticamente auto-explicativo. Ele se relaciona com os movimentos da música, os movimentos de dançar, os movimentos de tamborilá, com os pés, com as mãos. O movimento do músico ao tocar um instrumento. A partezinha azul é o nosso córtex sensorial e ele se relaciona com as reações táteis ao tocar um instrumento. E ela também é responsável por fazer a coesão dos diferentes sentidos que são acionados com a música. A partezinha verde aqui é o córtex visual. Ele é bastante acionado para a leitura de partitura, para a observação de um outro fazendo música, para a observação do próprio músico do seu instrumento. E aqui a gente tem, nessa partezinha, o cerebelo. Então, o que acontece? A gente chama aqui de cérebro musical, mas, na realidade, esse nome não está correto. Deveria ser o encéfalo musical. Porque o cérebro, ele é só uma das regiões do nosso encéfalo. O cerebelo, por exemplo, não é cérebro. Nem o cerebelo, nem o tronco encefálico. E eles também são ativados pela música. O cerebelo, ele é muito envolvido também com respostas motoras, mas pesquisas mais recentes demonstram que ele também tem uma participação importante relacionada com as emoções da música. Então, a respeito da lateralização musical do cérebro, um grosso modo poderia se dividir dessa forma. Eu digo grosso modo porque cada um desses elementos, o ritmo, por exemplo, ele é um elemento da música multidimensional. O ritmo, ele é multidimensional. Então, ele tem aspectos que são processados no hemisfório esquerdo, a maioria deles, mas ele também tem aspectos que são processados no hemisfório direito. Então, aqui é uma forma grosseira de se dividir. O Muscati, um neurologista de São Paulo, ele escreve um artigo e coloca, de uma forma geral, essa lateralização. Então, no nosso hemisfério esquerdo, seria processado o ritmo, identificação semântica de melodias, ou seja, as melodias que têm significado para nós, significados específicos para nós, o nosso senso de familiaridade, o processamento temporal e sequencial dos sons. E o nosso hemisfério direito, que muitas vezes as pessoas falam que a música é processada no hemisfério direito, mas ela é processada em todo o cérebro, ela estaria mais relacionada com a altura, timbre e discriminação melódica. Só que a música, por ela ser processada em ambos os lados, em ambos os hemisférios, ela faz conexões muito fortes entre esses hemisférios. Tanto que essas conexões são tão fortes, que no caso de músicos treinados, essa lateralização, ela se inverte. O que está aqui no direito, nos músicos treinados vai para o esquerdo, o que está aqui na esquerda, nos músicos treinados vai para o direito, ela é invertida. Então, um músico, um violinista, eu não sei porquê, mas a maioria dos estudos, quando demonstram um músico, colocam sempre o violinista. Então, o violinista, por exemplo, aqui é uma figura daquele artigo que eu falei do Zatorre, The Music, The Food of Neuroscience. Então, quando ele está tocando o violino, tem algumas partes do cérebro dele que estão trabalhando bastante. A parte, o córtex pré-frontal, que está trabalhando com o planejamento, da execução do que ele vai fazer, dos movimentos, é um trabalho muito fino, esses movimentos, eles são muito delicados, eles têm que ser planejados. Por isso, também tem um envolvimento forte do córtex motor, do córtex pré-motor também, e também, obviamente, do córtex auditivo e do lobo temporal. Então, nessa execução, são várias regiões do cérebro que estão sendo ativadas. E não dá para falar sobre música e o efeito dela no nosso cérebro sem falar sobre emoção. E o sistema límbico, que é o sistema neurológico responsável pelas emoções, ele é bastante ativado pela música. Aqui a gente tem algumas estruturas que são importantes no sistema límbico, como o núcleo acúmbens, a amígdala e o hipocampo. O hipocampo, além de ser altamente relacionado com as emoções, ele é a estrutura responsável pela impressão das memórias de longo prazo. Então, é uma estrutura que se relaciona tanto com a emoção quanto com a memória. Por isso, as experiências emocionais, elas são tão mais facilmente lembradas e revividas. E também essa estrutura aqui do meio, aquela maior, assim, que está bem no centro, que é o corpo caloso, que faz essa ligação entre os dois hemisférios, ela é bastante afetada pela produção musical. E tem um artigo também do Zatorre, mas também com uma pesquisadora de sobrenome Salimpo, que foi feita em 2013, onde ele faz diversos estudos sobre o prazer musical, que é um assunto que me interessa demais. Por que ela causa prazer? Como ela causa prazer? Então, foram uma série de experimentos que foram realizados, foram quatro experimentos, com marcadores biológicos, com exames de neuroimagem, com diversos, foram diversos estudos. e algo bastante observado é que o córtex auditivo, esse vermelhinho lá no meio, ele fica bem no centro do cérebro. E ele envia informações pra diversas regiões do cérebro, inclusive pra aquela parte ali da frente, que, como eu disse, é uma parte desenvolvida nos humanos, a parte frontal é mais desenvolvida nos humanos. e ela ativa muito o nosso sistema de recompensas. Ele fez, inclusive, em uma das pesquisas dele, ele fez uma pesquisa com a sensação de arrepio, as pessoas ouviam a música, e quando elas falavam, ah, eu se sentia arrepiada, considerava como um pico emocional, eles observaram essa correlação dos picos emocionais com a ativação do sistema dopaminérgico. A linguagem, a linguagem do cérebro, os neurônios, eles conversam por via elétrica e química. Então, quando a gente fala ativou o circuito dopaminérgico, ele ativou substâncias neuroquímicas dentro do nosso cérebro. Então, ele tem tanto impulsos elétricos quanto impulsos neuroquímicos. Então, de acordo com esses estudos, as considerações deles é que a música, ela gera prazer primeiro por ela gerar expectativas temporais. Então, essas expectativas, eu espero algo. Se eu espero algo, eu prevejo o que pode acontecer, que são as previsões associadas a essas expectativas. E quando essas previsões, essas expectativas, elas são atendidas, geram, então, essa recompensa, que é a ativação dos sistemas neuroquímicos, essas substâncias que são jogadas no nosso cérebro, que nós compreendemos com prazer. É a recompensa que nós recebemos. E eu falei de algumas regiões ali na frente, mas uma característica muito importante que as evidências demonstram é que essas áreas, principalmente as funções cognitivas superiores, elas não acontecem isoladamente, mas elas se integram. Elas são interdependentes. Então, fortalece não apenas aquela região, mas as conexões entre as diversas regiões do cérebro. E todo esse efeito, todo esse processamento da música, ele não acontece em vão. Ele gera modificações no nosso cérebro. Nosso cérebro se torna diferente, tanto pela experiência musical auditiva, quanto pela prática de música. Então, a música, ela gera, então, alterações funcionais, ou seja, qual é a função que aquela região exerce? Essa função pode ser alterada pela música. Ela gera alterações estruturais. Então, alteração estrutural é alteração de tamanho. Quando a gente faz musculação, nosso músculo muda, esse músculo sofreu uma alteração estrutural. Então, várias regiões, várias estruturas do nosso cérebro são alteradas também em questão de tamanho. Os padrões de conectividade cerebral, como essas células do nosso cérebro, que são os neurônios, eles se conectam, eles são alterados. Existe um número muito maior de sinapses, de conexões entre eles. E a ativação de diversos circuitos no nosso cérebro. Então, uma pesquisadora aqui da música, não da musicoterapia, mas da música, a Ana Carolina Rodrigues, ela fez aqui o mestrado dela aqui, na UFMG, na música, depois ela fez doutorado na neurociências, lá na UFMG, aqui também, né? Na UFMG, lá na neurociências. Ela fez um levantamento bibliográfico, procurando estudos que falem sobre essas alterações. Então, não vou ficar lendo tudo aqui para vocês, porque não faz sentido, o nosso tempo é curto. Mas veja só, a quantidade de estruturas que já tem estudos, e são vários estudos, que demonstram alteração, que elas mudam de tamanho, mudam de dimensão, de volume, de densidade. Plano temporal, corpo caloso, córtex motor, córtex somato-sensitivo, córtex auditivo, córtex visual e visoespacial, cerebelo, cápsula interna e hipocampo. Então, já se tem pesquisa que demonstra alteração de todas essas estruturas. Isso foi feito em 2012. Se a gente fosse fazer uma revisão hoje, conseguiríamos, com certeza, encontrar mais estudos ainda. E quanto à função, essas alterações de função, foram encontrados também diversos estudos com alteração, e esses estudos dela, elas têm foco na diferença neurológica, entre músicos e não músicos. Esse é o foco da investigação, né? Então, alterações no córtex somato-sensitivo, no córtex auditivo, córtex visual, córtex frontal óptomedial, córtex cingulado médio, córtex têmporo-perietal, hipocampo, tronco cefálico. Então, é muita coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na hora que eu testei, não estava passando, não. Eu vou tentar aqui, senão eu trouxe o filme separado. Por neuroimagem, o que acontece aqui, no cérebro de um músico, de um não músico, e de um violinista profissional, quando eles ouvem, eles estão ouvindo essa música ao mesmo tempo, e está sendo medido o que acontece no cérebro deles. Não está passando, então eu vou voltar para lá. O que acontece no cérebro? A diferença é bem visível. A gente precisa entender de neuroimagem para conseguir perceber. Então, dentro da musicoterapia, que é a minha área, tem uma musicoterapeuta também famosinha, quem assistiu aqui, aquele dia com a gente, o filme, qual é o nome do filme mesmo? Gente, me ajuda a lembrar? Como? Isso, a música nunca parou. A musicoterapeuta do filme representa essa musicoterapeuta aqui, que é a doutora Concheta Tomaino, lá de Nova York. Então, ela fala sobre qual a importância de todos esses estudos que a gente viu até agora, e de muitos outros que existem, para a musicoterapia. E ela fala que essa compreensão de como funciona, de como essa experiência afeta o cérebro, ela vai permitir ao musicoterapeuta uma compreensão maior do que acontece com o paciente à sua frente, e compreendendo o que acontece, ela pode enriquecer essas sessões e te tornar os objetivos escritos para ele mais assertivos. E ela propõe, em cima também de estudos de outros musicoterapeutas, inclusive do Taut, que a gente vai falar daqui a pouquinho, da relação direta que existe entre o ritmo e o movimento. Então, ela fala que talvez, muitas vezes, algum paciente não consegue realizar um movimento, não porque ele perdeu a habilidade do movimento, mas porque ele não consegue, ele perdeu a habilidade de planejar esse movimento. Então, é um déficit mais em funções executivas do que na própria habilidade motora. Então, com a utilização da música, essa necessidade de planejamento, ela é mitigada e ele consegue, então, realizar esse movimento. Então, com dicas rítmicas, essa percepção do ritmo auditivo, ela gera um training, que eu vou falar daqui a pouco, rapidinho, dessa ritmicidade com o movimento, que propicia a realização do próprio movimento. Então, é o que ela chama de dicas rítmicas, ela mantém essa sustentação rítmica, mantém a tarefa dentro da memória de procedimento, a memória relacionada às coisas que nós fazemos sem precisar pensar em como se realiza e a pessoa, então, ela é capaz de realizar. Então, a Concheta, ela fala em um livro que, inclusive, tem em português, a Faculdade Zestes, ela liberou, eu vou deixar, eu vou colocar só um trechinho, ela fala de uma paciente dela que tem mal de Parkinson e que tem muita dificuldade de marcha, ela tem bradescinesia, que é os movimentos lentos e tem um movimento prejudicado pelo próprio Parkinson e aí ela coloca New York, New York e a gente vai ver o efeito. Não, obrigada. Só um trechinho. Não tem música? Tem, tem música. Ah não, agora ainda não, vai ter agora. Só para não aumentar. Agora vai ter. Já era para ter. Eu não posso fazer um rato se você quiser começar provavelmente a brincar com os outros países. Então a rapidez que ela ajusta os seus movimentos à música é impressionante. E isso acontece e vários estudos demonstram essa capacidade. E aí tem dois musicoterapeutas, a Baker que é da Austrália e o Ruth que é americano, que eles propuseram modelos de como esses conhecimentos de neuroplasticidade e de de neurociências eles poderiam ajudar no planejamento do musicoterapeuta das suas estratégias que podem ser com paciente neurológico de compensação ou de recuperação funcional. Então, por exemplo, de compensação seria a pessoa ela não consegue andar direito então você compensa essa dificuldade no movimento com uma bengala. Então ela consegue andar com o apoio da bengala. E a recuperação você vai trabalhar para que ela que não consegue andar volte a andar. então na compensação você adiciona algum objeto ou alguma outra habilidade para dar conta do que falta e na recuperação funcional você procura estimular para que essa função ela volte a acontecer ela seja reabilitada. Então para se definir qual o caminho é preciso que se pense em alguns critérios. O primeiro deles seriam as necessidades próprias mesmo do diagnóstico das relações com o diagnóstico com as necessidades do que ele precisa do que é possível dentro do quadro dele. A segunda seria em que estágio do processo ele está então a recuperação funcional ela é mais provável de acontecer quando está no estágio inicial. As variações individuais porque nós somos seres únicos e pode existir uma diferença muito grande de uma pessoa para outra e a própria postura filosófica do musicoterapeuta que trabalha com esse paciente. Então ele partindo da visão dele ele vai escolher um ou outro. Então todas essas são critérios que são utilizados para um ou outro lado. Mas dentro da recuperação funcional existe uma abordagem na musicoterapia que é a que mais trabalha com essa recuperação funcional que é a musicoterapia neurológica que ela é proposta principalmente pelo doutor Michael Taut que é um professor do Colorado mas ela também é multicêntrica são pesquisas realizadas em vários lugares do mundo e esses estudos eles têm foco na relação entre o ritmo as funções cerebrais e as sequências de movimentos. Então a partir desses estudos que vem da neurologia da neuropsicologia que vem também da matemática que vem de diversas áreas foram desenvolvidas técnicas padronizadas para buscar a reabilitação. E aí voltando ao entrainment que a gente tinha falado que o entrainment ele é algo bastante importante dentro da musicoterapia neurológica ele é uma palavra sem uma tradução boa não tem uma tradução que preste para português nenhuma outra palavra pode explicar bem o que é o entrainment ele é um fenômeno físico que ele foi descrito pela primeira vez por Christian esse nome aí difícil que eu não consigo falar em 1965 então dentro da física dentro do fenômeno físico o que acontece foi percebido que um oscilador por exemplo por exemplo aqui um pêndulo ele se você coloca um outro pêndulo oscilando próximo a ele e essa oscilação for bastante próxima eles têm a tendência de se deslocarem de modo que eles passem a se movimentar juntos e esse fenômeno físico ele é observado e estudado por diversas áreas e dentro da musicoterapia neurológica esse entrainment ele é estudado a partir de como o ritmo e o movimento ele se adequa para que se possa então desenvolver processos reabilitativos então foram diversos estudos matemáticos diversos parâmetros da física mecânica que foram utilizados que estudaram a influência que o ritmo tem na sinestesia no controle dos movimentos e na provisão de informação de tempo para o cérebro então foi desenvolvido um modelo que é um modelo mediador racional científico então o que esse modelo quer dizer a música que seria esse mediador é o vermelhinho ali então ela faz essa relação esse meio de campo entre a função cerebral que acontece no nosso cérebro e os movimentos então dentro do modelo racional científico acredita-se que o estímulo musical percebido ou produzido ele é capaz de gerar respostas que são não musicais então o estímulo musical ele é tão poderoso que ele pode gerar respostas que são não musicais que são as respostas importantes dentro de um processo de reabilitação e esse modelo ele gera o design transformacional que é a aplicação desse modelo que poderia ser que seria feito em seis partes o primeiro é a avaliação diagnóstica do paciente funcional e clínica a partir dessa avaliação se geram-se metas objetivos o que eu quero que eu vou fazer com esse paciente a partir do momento que eu sei quais são os meus objetivos eu delineio exercícios para alcançar esses objetivos exercícios não musicais por exemplo eu quero que ele melhore a marcha que foi o que a gente mostrou agora então quais são exercícios que eu posso fazer para melhorar essa marcha e aí eu transfiro esses exercícios não musicais para o contexto musical coloco a música aí que esse número quatro é o essencial da musicoterapia aí o o quinto você já aplicou então você vai reavaliar o que o estado desse paciente em comparação avaliação inicial e o sexto é a observância se essas habilidades que foram trabalhadas dentro da musicoterapia elas são generalizadas para a vida e já acabou tudo que pena tinha um monte de filme aqui para mostrar para vocês mas fica para outra oportunidade que seriam os filmes que iriam falar um pouco mais sobre a musicoterapia daria exemplos mesmo para vocês poderem entender o que eu estou falando a musicoterapia neurológica ela trabalha em três domínios principais que é o sensório motor discurso linguagem de cognição mas não vai dar tempo de passar os filmes então só para terminar eu queria compartilhar com vocês uma citação que eu achei muito interessante porque muitas vezes quando a gente ouve a música a gente sente a música com tanta emoção com tanta profundidade e começa a pensar será que se eu ficar estudando demais como é que são esses processos neurológicos como é que se estuda será que eu não vou perder então a beleza da música não vai se perder a emoção da música será que a ciência muita ciência nisso não vai tirar a graça da arte e aí ele fala o seguinte amo a música e me dói pensar que tanta gente se assusta com ela ou acha que optar pela ciência significa que não se pode escolher também a compaixão ou as artes ou se admirar com a natureza o objetivo da ciência não é nos curar do mistério mas reinventá-lo e revigorá-lo obrigado aplausos aplausos aplausos